Amar o dinheiro acima de todas as coisas, mentir para fechar negócios, cobiçar a mulher do próximo, são alguns mandamentos ou pecados admitidos por muitos executivos entrevistados numa pesquisa de marketing. O modelo bíblico serviu de inspiração, mas em vez dos mandamentos, o consultor Marcelo Peruso listou os 10 pecados no mundo dos negócios. Na pesquisa foram ouvidos 400 executivos de todo o país, e boa parte deles revela estar mais preocupada com os cifrões do que com o juízo final. 45% fariam de tudo para ganhar mercado, até destruiriam os concorrentes se fosse preciso. Tem muita ganância, muita ambição. O falso testemunho, a fofoca e a mentira seriam usados por 64% dos executivos. Eu respondo o processo por ter mentido. Amantes incondicionais dos lucros. O posto no escritório. Na pesquisa, 37% deles admitiram ter cometido adultério dentro da empresa. Belas e sorridentes, as duas amigas já enfrentaram o assédio de chefes e clientes. Tem que ter um certo jogo de cintura e saber sempre dar um jeitinho para sair dos cantados. O consultor que fez a pesquisa sabe que o mundo corporativo não é lugar para santo. Mas acredita que a competição acirrada do mercado é que está abafando as boas intenções dos executivos. O profissional hoje vive numa linha tênue entre o bem e o mal. O bem, ele busca sua ética profissional, ele tenta fazer o correto, tenta cumprir os dez mandamentos. E o mal é que ele tem que cumprir as normas formais e informais da organização. Ou seja, se ele precisar mentir, ele tem que mentir. A maioria desse pessoal vai para o interno mesmo? Eu não sei, mas talvez com o purgatório. É importante refletir sobre isso, hein?